Música Muito bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, tudo bem, bem-vindos mais uma vez a esse canal Se você é novo aqui já vai se inscrevendo, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho Pra receber todas as notificações, meu nome é Raul, mas se você ainda não conhece o canal Eu faço vários reacts, falo um pouquinho da minha vida também Enfim, reacts de músicas, tudo mais voltado assim pra músicas, covers Se você gosta desse tipo de conteúdo já vai se inscrevendo, tá? Porque esse ano vai ter muita coisa nova, feliz ano novo pra todos vocês Que 2020 seja um ano muito bom pra vocês, com muita paz, muita alegria, muita RBD Muito tudo que vocês gostam, e tudo isso acabe logo Enfim, gente, hoje finalmente estou trazendo realmente o DVD Tour de La Dios original, sem frescura, sem edição Vamos pro que foi lançado mesmo, e é isso Espero que vocês gostem e bora! Música Gente, pra vocês não ficarem perdidinhos, eu sei que muitos de vocês não me seguem no Instagram Eu já expliquei lá, mas eu vou deixar aqui só pra vocês entenderem, tá? Bem explícito, bem de boas e bem normal Eu reagi ao DVD de forma certinha, tá gente? Da introdução até a música em No Puello Ovidar, sem pular nada São 11 faixas contando com a introdução, então tá tudo certinho Mas neste react vai estar diferente as ordens Então aqui nesse vídeo vocês só vão ver introdução, carinho meu Porque elas têm direitos autorais, eu não consigo fazer absolutamente nada com o vídeo Só consigo passar pra vocês Como eu tenho a possibilidade de monetizar as outras Eu estou colocando num vídeo separado a um na Yalgo Celestial Outro dia que vá inalcançável Eu espero que vocês entendam, não fiquem chateados Estou sendo transparente, eu preciso monetizar o canal Eu preciso de um retorno, né? Mas é isso, eu fiz o vídeo com o maior prazer Eu sabia que aconteceria isso Então eu espero que vocês entendam também Da mesma forma que eu faço de tudo pra vocês verem Receberem um react Posto no Telegram, posto no Insta Coloco no Google Drive Eu espero que vocês entendam também esse meu lado, tá bom? É isso gente, bora Gente, eu não vou falar muita coisa das primeiras músicas Porque a gente já viu, tá? Teoricamente Sonhou todo, porque não conseguiu ficar quieto Só falou o tempo inteiro Ai, quem aguenta? Mas se tiver algum comentáriozinho a mais que eu posso fazer Eu com certeza vou fazer Música 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 A sedução rolou solta ali, né? A análise frega O poncho Música 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 Lindo! Agora sim parece que tem eles cantando mesmo. Quando a música se era uma série de filmes. Eu queria molhar muito essa música na live. Então dirigia pra eles e servem rar. Using piedp podría sererso. Amém! Hoje eu quero dizer uma coisa a São Paulo! Eu vim com a mesma roupa da... A gente não dá toda hora! Tô gravando de dia e eu não quero fechar a janela porque senão vai ficar muito quente. Então eu vou ficar um anjo de luz e do nada eu vou ficar na escuridão e depois eu viro um anjo de luz igual eu estou agora. Mas eu não vou ficar arrumando não, tá? Daí na edição também vai ficar de qualquer jeito. ELEGAR Apenas para os Deus... Oh! Lembrando que eles estão muito bonitos Mesmo com a roupa repetida Da Naive Eles repetem bastante O refrão dessa música, né? Eu tenho um carinho Meu Eu tenho um carinho 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 WAN 笑 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bem diferente da versão editada Ah gente, gostoso sim, não precisa ficar inventando coisa não A CIDADE NO BRASIL 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 Amor A CIDADE NO BRASIL 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 Né? Recompor um pouco as energias Eu tô olhando pra mim, não é pra olhar pra mim Eu tenho que olhar pra vocês, perdão Me pode fazer feliz Só um pouco De tu amor É o que lamo Um pouco De tu amor Eu amo on the sound Volve o i-te-tá-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a Ser, aparecer, não te caminas lá Não, 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 não Eu não me lembro, baby Eu não me lembro por levantar a voz Por despertar o interesse vacio Que te haga meu, baby Sei que talvez esse dia Já me suceda Colhi, saiu um pouquinho mais Tem segunda voz da Dulce Mas essa segunda voz parece que está no back Só que está um pouquinho atrasada Mas não sei se foi o tipo de propósito Mais uma vez eu não escuto a primeira voz masculina, feminina dessa música Dos homens eu estou escutando bem Ser, aparecer, agora Não estou escutando tanto Só estou escutando a voz da Dulce fazendo a segunda E assim, aparecer, aparecer Quando o logré E me acelie a ti Me cogele Os olhos me matavam Porque nada, baby O outro dia que me convenci de falar Devei passar com outra muito contento Era o momento, baby Não sucedeu Que estou louca Vou me enamorada Certo, a Nair teve um pouquinho de dificuldade para fazer essa nota Mas a Dulce fez tranquilinho Como se não fosse nada Que agonia de não escutar a primeira voz A Nair entrou na segunda Gente, cadê a primeira? Falta essa voz Já no chão, né? Eu faço com você Nossa, ficou lindo, hein? Nossa É porque até agora realmente parece que não está corrigido, né? Que tem muita coisinha desafinada Eu não estou falando de tudo Senão vai ficar muito chato Mas tem muitas coisinhas assim Que é semitom Coisinha que sai, entra, sai, entra E ela já demonstrou alguns desafinos aqui, né? Mas aqui Meu Deus Eu estou achando mais bonito do que a do Live in Rio Eu preciso lembrar do que a do Live in Rio Mas como é que não? Cadê a primeira voz? Tem todas as vozes que eu sei imaginar, menos a primeira, gente Então é muito estranho Está muito estranho mesmo Eu estou um pouquinho incomodado Porque não é legal A primeira voz tem que existir, né? Olha essa parte Tipo, a grave A oitava grave Um dueto aleatório do Christian Não fez sentido, sabe? Tipo, em termos de harmonia De visão de voz ali Aquele momento não fez sentido Mas... Parece que a Maita está fazendo um êxito muito baixinho Música nova 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 Diferente, bem diferente A cara deles, mas diferente Música nova A iluminação do palco verde Eu detesto essa cor verde Mas está muito legal Eu não gosto de luz verde no rosto Porque dá um efeito muito... Não favorece Mas está contra, né? Então está muito legal Como recorte Música nova Imagina se eu estivesse assim, ó No rosto deles Como isso seria ridículo Mas atrás ficou bacana Como luz de recorte Música A Anaís sentadinha Arrumando o belinho Engraçado, louco Engraçado, louco E aí, né? E aí, né? E aí, né? Demorou para chegar na nota Ficou desafinado por um tempão Esse agudo Engraçado que ela desafinou Mais grave Para você ver que o agudo nem é tanto problema Depois ela pegou a nota certinha Em ataque, uma nota mais aguda Fez certinha, só que a nota anterior Que era mais grave, ela ficou fora E aí E aí E aí Nossa, que massa Tá, foi uma música que vocês colocaram muito hype em mim E daí eu fiquei assim Nossa, se eu não gostar vai ser muito chato Porque as pessoas vão... Falei tanto dessa música Mas é assim Eu achei bonito Mas ali naquele momento que a Anaí começou a cantar sozinha na ponte O microfone estava muito baixo Não deu para entender muito bem o que ela estava fazendo E acho que tem alguns momentos que os microfones estão meio estranhos E por eles não cantarem a música inteira toda hora Eles estão Vocês, né Nessa vibe Eu não consegui ter noção da música completa Não dá para ter uma noção Tem músicas que mesmo assim eles fazendo A gente consegue ter uma noção de como é a música completa Então teve alguns momentos que ficaram vagos Eu acho que eu vou precisar escutar a versão de estúdio Ou alguma outra versão Para entender melhor a música É bonita Mas naquele momento que a Anaí está fazendo a ponte Para entrar no refrão pela última vez ali Eu acho que podia ter acontecido alguma coisa diferente Para a música ficar um pouquinho mais dinâmica Volta o refrão do jeitinho que ele foi Antes Podia, sei lá Ter alguma coisa diferente ali Uma mudança de tom Ou tipo Um arranjo diferente Que todo mundo entra e depois vai para o refrão Não sei Mas enfim Eu achei bonita Mas Não é a melhor do show É porque é nova, né É inédita E também falta O lance de estar familiarizado com o som Porém é bonita Só tipo assim Eu esperei mais Porque todo mundo estava falando dela Eu esperei um pouquinho mais Mas é linda Ele já vem com outra roupa Porque eles ficaram bastante tempo Falando do parro Eu esperei mais com outra roupa Eu esperei mais Eu esperei mais Eu esperei mais Eu esperei mais Um momento, só me diga, não é certo. Só quédate em silêncio, cinco minutos, acaríciame um momento, ven junto a mim. Te daré o último peso, o mais profundo, reclamarei meus sentimentos, te mirar lejos de ti. Amei que eles realmente foram no espanhol, né? Ai que fofinho, a Maita e o Poncho, abraçadinhos, eu raramente vejo o momento deles, eu acho muito fofo. O Christian tá mandando super bem nessa música. Ah, olha lá os dois. Olha, teve um beckzinho bem de fundo, bem baixinho. Teve esse beck ali no fundinho. Sempre que entra nessa parte, eu lembro, acho que do Live em Rio, né? Que ela entra, eu sempre acho que ela vai entrar assim, desafinada, sem segurança. Que eu lembro que vocês falaram que é porque tava cantando em português, né? E, enfim, mas... Ela entrou... Chica no último. Vamos continuar. Nem sei o que eu tava falando, tá? Vou seguir. Vocês sempre esperam que eu fale muito desse momento, mas eu acho que eu já falei dele. É aquele lance, eu acho essa parte linda, os dois juntos. Mas se tivesse sido um dueto, eu teria mais coisa pra falar. Mas o Chris tá fazendo a mesma voz que a Dulce. E, assim, pra Dulce, igual eu já falei, é desafiador. Beleza, e aí ele faz... Se ele estivesse fazendo um dueto, aí a gente teria mais coisas pra falar. Porque pra ele tá tranquilo, tá de boa, sabe? Pra ela que tá um pouquinho mais desafiador. Mas, por exemplo, se ele fizesse... Nem sei. Pode ficar uma bosta porque eu não sei como é o desenho. Como seria uma segunda, mas se ele fizesse... Se ele... Ficaria mais legal, sabe? É um dueto mesmo. Mas, enfim, eu gosto muito dessa parte. Legal, eu gostei. Amo quando a Dulce faz segunda voz. É muito legal. De nada. Ai, gente, o João tá bem. Ano novo. Vida nova, né? Essa música é muito boa. Eu amo a estrofe dessa música. Eu amo a estrofe dessa música. O João tá bem. É muito legal. O João tá bem. É inconstante, tá bem inseguro assim, um pouquinho desafinado Porque eu acho que eles já estão cansados pra certas coisas Pra tá dançando aqui e ainda cantando essa música Que é muito difícil esse refrão Muito difícil A Nair tá se arrumando pra Salva-me? Maita deu uma pisadinha fora Ah, a Nair tá ali Eles estão cansados já, claramente Que legal os dois juntos O Christopher foi bem afinadinho, ficou bem legal Tranquilinho Essa música tem que ter muita energia E eles estão com a energia Só que dá pra ver que eles estão cansados E por isso, porque eles sempre fazem as músicas Que os refrões são feitos pros sopranos, pras mulheres Então é sempre lá em cima e os meninos sempre cantam oitavado Por isso que eu sempre bato nessa tecla É importante ter músicas em que a primeira voz é dos homens Um pouquinho mais alto pras meninas fazerem um dueto Pra elas descansarem Mas não, é do começo até o fim Todas as músicas deles até agora É as meninas lá em cima Gritando, gritando, né? Cantando alto pra caramba Morrendo, gastando energia Sempre que chega no refrão que é todo mundo Então, por isso que esse lance dos arranjos Eles são bem Assim Podem destruir a pessoa, né? Então, no show Pode deixar a pessoa completamente esgotada Porque cai tudo sobre as meninas Então Daí, tipo, a Anaí às vezes para de cantar Daí fica a Dulce e a Maitê E a Dulce carrega Só que a Dulce tá sofrendo muito no refrão dessa música aqui Eu tô escutando a voz dela E então, tipo assim Por isso que tem que ter músicas Em que a primeira voz tá com os meninos E, tipo, pras meninas fica grave Fica mais tranquilo Fica mais de boas Porque isso cansa demais Mesmo assim, ela tá segurando bem Nossa, se todos os dias O Christian fizesse essa voz Seria muito incrível a harmonia Só que tu já vê que ele já tá assim, ó Quase Que é que também cansa Então é isso, gente Espero que vocês tenham curtido Se vocês gostaram aí Vai ser isso por hoje Próxima parte vem em breve Tá bom? Não levem a mal os meus comentários Eu acho que eu fui um pouquinho, assim Mais sincero com muitas coisas Porque a gente já tá num nível De amizade bem de boas, né? Vocês entendem o que eu quero dizer Mas gostei bastante Tô curtindo muito esse DVD Tá com uma energia muito boa Mas igual eles agora estão cansados, né? Eu já comecei a me cansar também E falei, vou parar nesse momento Pra dar um descanso aí Enfim, porque é cansativo Porque eu tô sentadinho curtindo E eles que estavam pulando Se matando lá Igual doidos, né? Mas é isso, gente Eu espero que vocês tenham curtido Se vocês gostaram Não se esqueçam de se inscrever Dar aquele apoio Aquele like Aquele joinha Aquele tudo Compartilha Se inscreva, tá? Se você tá vendo esse vídeo Viu que não é inscrito Se inscreva Se você gosta desse tipo de conteúdo Vai me ajudar bastante Tá bom? E é isso, então, gente Nos vemos no próximo vídeo Um beijo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho